Fala galerinha aqui, eu digo do canal Anime Tenso trazendo mais um Primeira Impressão E dessa vez o anime que eu mais aguardava para 2018 Não, não é One Punch Man 2ª temporada, não é Thingeki no Kyojin E sim, Yuamushi Pedal Sim, esse anime que eu gosto muito, deveras demais Realmente eu curti muito Yuamushi Pedal E eu assisto desde a primeira temporada em seguido Conforme vai saindo, eu vou assistindo episódio a episódio Sofrimento a sofrimento por episódio Porque é um anime que eu realmente gosto e tem muita emoção Todo episódio, por mais que não aconteça merda nenhuma no episódio Passa muita emoção para você E a quarta temporada já inicia com muita emoção, como sempre Glory Line é o nome da quarta temporada Que tem uma música de abertura que eu achei muito boa Como todas as outras, eu realmente gostei demais da abertura desse anime E como ele já entra no primeiro episódio Nós já estamos na porcaria do... como que é o nome da competição lá? O Inter High Inter High, exatamente Eu não lembro mais Porque no Japão tem os Inter High em tudo que é tipo de esporte São competições entre escolas nos mais variados do esporte Como Yuamushi Pedal, um anime de bicicletas Tem o Inter High, que é o campeonato de bicicletas lá Onde os maiores caras, picas da galáxia Os caras que pedalam, que se até fogo do chão Pedalam para disputar E quem vence é considerado a escola com os melhores caras do mundo da do Japão E bem, é basicamente isso Como vimos nas outras temporadas O Sohoku conseguiu ganhar dos Reis do pedal Que é a escola Hakone E bem, agora a Hakone está de volta ativa Para voltar fumegando E já mostra todo esse potencial no final da terceira temporada Onde eles já vêm destruindo E bem, o início da quarta temporada mostra que eles venceram lá O Manami venceu a parte de escalada E o Onoda conseguiu chegar pelo menos a tempo de salvar o companheiro dele O Teshima Teshima? É, Teshima Acabei de assistir e já não estou meio confundindo Faz muito tempo que eu não lembro direito os nomes Mas realmente é um anime muito bom Mas recomendo só você assistir Se você já tiver acompanhado as outras três temporadas Caso não, nem compensa assistir Porque esse não é um anime novo e sim uma continuação Eu fico muito empolgado Porque eu gosto muito do anime E vai ser mais um anime que eu vou acompanhar episódio a episódio Com muito sofrimento Porque é um anime que traz muito sofrimento Porque todo episódio tem muita emoção E emoção saindo pelas tampas Gosto muito A única ressalva assim Tipo assim, o anime está com uma boa animação Está tudo bom no anime Eu não gostei da Andy Eu achei a Andy meio Não a mão, nem tanta música Mas aquele bagulho de bandinha lá Os personagens tocando uma bandinha Eu achei que é muito nada a ver com a proposta do anime Muito negócio que não tem nada a ver Eu sei que animes tem isso De colocar os personagens de animes em outras coisas Mas bandinha assim, meio colegial Eu achei que não tinha muito a ver com os personagens do anime Pode ser que tenha saído alguma coisa no Japão Algum, sei lá Algum spin-off Alguma coisa que Tenha a ver com essa ending Eu não sei Mas com base no que eu vi no anime Eu achei que animes não havia a ending Dessa quarta temporada Mas de resto Ele está muito bom Era isso galera Até mais